fala galera tudo bom vocês é hoje estou aqui trazendo um episódio de pronto um bus aqui para o canal e hoje pessoal é estamos aqui o mapa cidade nova é galera é um mapa que falaram olha só primeiro mapa modelado pelo android cidade nova é este é o primeiro mapa feito no android convertido para blender no pc é gente vamos começar aqui então aqui com esse caio alfa com a placa é k r a 18 04 embora bora lá gente alguns prédios também está detalhados e aí é está passando algumas coisas aí o que fosse uma rua entrar por aqui eita e bicho prendeu o que que eu faço gente eu fiquei eu fiquei preso o que que é? aí aí oi outros oi 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 Eita, de onde surgiu esse carro? Poxa, ele não estava aqui, do nada ele apareceu. Poxa. Deixa eu pôr aqui. Eita. Eita. A porta de embarque seria na porta traseira, e se a porta desse embarque for na porta primeira. Eita. 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 Eita.